Molecada, vocês querem moedas de FIFA 18 pra aplicar na Wicked League e parar de chorar que nem eu? Então vai na vivacoin.com, usa o meu código FRED que te dará um desconto top, entrega rápida e fácil pra você, link é na descrição. Já saíram os grupos oficiais da Copa 2018 na Rússia e a minha pergunta é, quem que vai ser o campeão? A primeira parte desse vídeo eu irei fazer a simulação do site Globo Esporte e tentar ver quem que vai chegar na final de acordo com as minhas convicções. E a segunda, a gente obviamente vai pro nosso jogo querido FIFA 18. Se você tá comigo, deixa aquele like monstruoso, vai começar, roda a vinheta, FIFA experimento... Futebol experimento... Roda a vinheta! Fala moleque, daqui é o Fred Vasques. Então, se você vive numa bolha e não curte futebol, que é meio bizarro, você tá aqui no meu canal e não viu os grupos da Copa 2018, olha aqui, tá aparecendo na telinha pra vocês. O nosso grupo é o grupo é Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Vou usar o site do Globo Esporte.com, que é o melhor simulador de Copa do Mundo que eu estou vendo no momento. Se você souber de outro, fala aqui pra mim nos comentários. E eu vou, é, falar uma análise de todos os grupos e depois a gente vai pro FIFA. Mas essa primeira parte aqui, mano, o importante é mostrar pra vocês quem serão os classificados. Palpite de cada jogo, eu vou realmente só dar no grupo do Brasil, beleza? Lembrando pra você me seguir no Twitter ou no Instagram, que ó, eu vou fazer um sorteio antes daqui, mano. FIFA 18, ó. Pessoal do Playstation, não se preocupem, só porque eu só tenho um Xbox One, não significa que vocês vão ficar pra trás. Vou sortear também um gift card, me segue no Twitter e Instagram, que eu sei que o meu sorteio vai ser em uma dessas redes sociais. E também na minha descrição tem o meu canal secundário com a minha esposa Fred e Barba. Esse é o nome do canal, tá aqui também. Vai lá e se inscreve que esse final de semana vai sair um vlogzinho, eu mudando aqui o meu cenário, galera. O meu escritório onde eu gravo os vídeos para vocês. Se vocês podem perceber, ó, ó, ó. Estou com uma cadeira gamer e eu vou mostrar todo o processo, como é que eu fiz, pra tentar mudar aqui, beleza? Agora sim, vamos de vez começar esse vídeo. Uruguai e Egito. Sim, senhor. A Rússia, anfitriã da Copa do Mundo, ela não vai se classificar pra segunda fase. Já anota aí, mano. Tá printado, tá gravado. É minha opinião. Não vai passar, molecada. O Uruguai vai ganhar suas três partidas. Na primeira partida vai ganhar do Egito e depois Rússia vai ganhar da Arábia, mas na segunda rodada o Egito vai ganhar. O Uruguai vai ganhar da Arábia Saudita e o Uruguai vai ganhar da Rússia de 1 a 0 e o Egito vai ganhar da Arábia Saudita. O Salah tá jogando pra caramba, mas não só o Salah. O conjunto do Egito é guerreiro. A Rússia não tem nenhum jogador jogando fora lá do país deles ali. Então eu acho que isso vai dar algum problema e eu acho que a Rússia não passa. Então grupo A, Uruguai e Egito. Não vou falar partida por partida, já vou falar no grupo B quem que eu acho que vai se classificar agora. E como vocês podem ver, obviamente, Portugal e Espanha vão passar na minha opinião. Só que Portugal vai ganhar as três partidas e Espanha vai perder exatamente para Portugal. Na primeira partida eu acho que Portugal vai ganhar da Espanha. E um dos jogos mais interessantes aqui na primeira fase da Copa do Mundo. Agora, grupo C que tem Dinamarca, França, Peru e Austrália. Aqui estão os classificados. Sim, galera. Eu acho que Dinamarca vai se classificar em primeiro e a França vai se classificar em segundo. Mais dois empatados. Só que vai mudar um pouco no saldo de gol. Aqui, França vai meter 3 a 0 na Austrália. Dinamarca vai ganhar do Peru. Desculpa aí, guerreiro e quem torce aí pro Peru por 3 a 1. Na segunda rodada, Dinamarca ganha 2 a 0 contra a Austrália. E França vai ganhar sofrido do Peru 2 a 1. Porque o Peru vai estar meio que apavorado para tentar fazer um resultado. Vai ser uma partida complicada. E na última, jogos de comadre 1 a 1. França vai tentar ganhar, mas Dinamarca vai segurar. E depois, Peru vai conquistar a sua vitória com dois de guerreiro contra a Austrália. E é assim que vai terminar o grupo C, molecada. Concorda comigo ou não? Fala aqui nos comentários. Vamos para o grupo D. Que tem Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Como vocês podem ver, sim, molecada. Tem uma surpresa aqui. A Argentina, obviamente, vai se classificar em primeiro. Não vai ganhar todas. E a Islândia. A surpresa da Euro vai sim conseguir se classificar para as oitavas. Croácia, de Modric e Rakitic não vai passar, mano. Printa de novo aí. É minha opinião e Nigéria, velho. Só um pontinho que fase da Nigéria. Aqui, o jogo mais surpreso que eu acho que vai ser aqui para vocês é Islândia contra Nigéria. Islândia vai ganhar da Nigéria. E depois vai mitar de novo. Vai ganhar da Croácia de 1 a 0. E a Argentina e Nigéria sempre saem faísca. Sempre dá problema. E Nigéria e a Argentina vão empatar, mano. É aqui, grupo D, a minha opinião. Vamos pular para o grupo F e depois eu vou no grupo E do Brasil, beleza? Grupo E de Hexa. Grupo F tem Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Outra surpresa, galera. Eu me perdoem, amigos mexicanos. Mas quem vai passar é a Alemanha e Coreia do Sul, molecada. Sim, na primeira partida, na primeira rodada desse grupo. A Alemanha ganha do México 3 a 1. E Suécia empata com a Coreia do Sul. Na segunda rodada desse grupo, o som, liga o som, que é rápido, bom, vai mitar. E a Coreia do Sul vai ganhar do México 2 a 1. A Alemanha ganha da Suécia 2 a 0. E na última rodada, a Alemanha obviamente ganha da Coreia do Sul. E México tenta. Tenta lutar, lutar, batalhar. Vai ganhar da Suécia. E vai ficar em terceiro lugar. Não vai ser suficiente. Agora, vamos para o grupo G, que tem Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Mano, a Bélgica vai passar com 9 pontos e Inglaterra com 6. Tunísia e Panamá, infelizmente, não vou nem falar nada, mano. Esses dois vão ser saco de pancada nesse grupo. Só que, ó, olho vivo, Inglaterra tem maninha de pipocar. Pode até não ganhar um ou outro. E a única partida aqui, Inglaterra? Valeu aí, Barco. Foi por ligar pra mim aqui na hora do vídeo aqui. Já falei sobre o grupo G, agora vamos ao último grupo, galera. Grupo H com Colômbia, Japão, Polônia e Senegal. Os caras da Globo falam que a Polônia não passa. Na minha opinião, passa. E tem tudo, mano. Tem tudo pra ganhar as três partidas. E é isso que vai acontecer, pelo menos aqui na minha simulação. Polônia vai ganhar de todo mundo. A única partida que eu acho que vai ser difícil pra eles, assim, obviamente, vai ser contra a Colômbia. Mas Lewandowski vai fazer a diferença, pessoal. Ele vai ganhar de 2 a 1. E aqui, a Colômbia só vai tropeçar, obviamente, para a Polônia. Olha só, Japão, eu acho que vai ser o saco de pancada desse grupo. Então é isso, galera. Agora, vamos para o grupo do Brasil. Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Bora. Na primeira rodada, Costa Rica e Sérvia. Costa Rica vai vencer, mano. Costa Rica vai vencer, que tem um grande goleiro. Olha o Ikelor Navas vai mitar. Eu acho que ganha da Sérvia, velho. Eu acho que dá 2 a 0 o Brasil. O Brasil vai jogar o suficiente para ganhar. Beleza? Segunda rodada, Brasil e Costa Rica. Mano, Costa Rica tem uns jogadores bons agora, né? Uma das melhores gerações deles aqui. Só que o Brasil vai passar o carro, vai ganhar de 3 a 1, galera. E na outra partida vai ser 2 a 1, Suíça contra a Sérvia. Terceira rodada desse grupo aqui do Brasilzão. O Brasil vai fazer 3 a 0, ó. E a Suíça, sim, vai perder para a Costa Rica de 1 a 0. E o grupo do Brasil vai ficar desse jeito. O Brasil, 9 pontos. Costa Rica, classificado também junto com o Brasil. 6 pontos, Suíça e Sérvia estão eliminados. Concordam comigo? Acho que Suíça e Sérvia vai ganhar da Costa Rica? Mano, Costa Rica na última Copa do Mundo estava no Grupo da Morte e passou. Então, eu não posso negar o talento dos caras. Oitavas de final, Uruguai e Espanha. Mano, na raça, Uruguai vai fazer 2 a 1. E eu, mano, ó. O Luizito Soares vai ser catimbeiro pra caramba. Dinamarca e Islândia. E aqui acaba a maravilhosa história da Islândia. Dinamarca vai ganhar de 2 a 0. Brasil, obviamente, 3 a 0. Coreia do Sul não vai ver nem a cor da bola. Bélgica e Colômbia. De Bruyne vai tirar os nossos amigos colombianos da Copa do Mundo. Me perdoem, 2 a 1. Portugal e Egito. Portugal vai ganhar 3 a 2. Mas vai ser um jogaço, velho. Um jogaço. Argentina e França. Essa vai ser a maior partida das oitavas de final. E eu acho que sim, amargamente, aqui, termina a carreira da Argentina nessa Copa de 2010. Messi não vai levantar uma Copa do Mundo com a Argentina. Alemanha e Costa Rica. Alemanha vai passar com 4 a 0. Polônia e Inglaterra. Harry, Candel e Ali vão imitar. E Polônia vai sair fora por 3 a 1. Aqui estão as minhas partidas. Bora ir para as quartas de finais. Que aí o bicho vai pegar. Uruguai e Dinamarca. E vai ser um jogo, mano, pegado, aguerrido. Mas o Uruguai vai ganhar da Dinamarca na prorrogação 1 a 0. Pode printar aí, mano. E aqui é a hora de separar meninos de homens. E com isso o Brasil vai ganhar, mano. Mas vai ser uma partida, ó, ó, pegada 3 a 2. 2 do Neymar, 2 do De Bruyne. E Jesus vai fazer no último minuto. Imagina se isso acontece, que loucura. Portugal e França. Meus irmãos portugueses, vai ser um jogaço. Mas eu acho que a França vai eliminar Portugal. Esse vai ser meu resultado. Me perdoem, portugueses. Mas eu acho que vai ser isso. Cristiano Ronaldo, ele vai fazer o gol. Mas depois Mbappé e Marcial vão destruir. E outra grande partida aqui nas quartas de finais. Alemanha e Inglaterra. A Alemanha vai ganhar de 1 a 0 da Inglaterra. Aqui acaba a corrida da Inglaterra. Semifinais da Copa do Mundo. Agora, Brasil, Uruguai, França e Alemanha. A França vai fazer o suficiente e vai ganhar da Alemanha. Brasil e Uruguai. Brasil vai ganhar do Uruguai de 3 a 1. Disputa do terceiro lugar. Uruguai vai perder da Alemanha por 2 a 1. E aqui a final. Brasil e França. Revanche da Copa de 1998. E, mano, olha o que que vai... Mano, já tô me arrepiando por quê, velho? Onde Paulinho de cabeça, Neymar e Jesus, Brasil, vai ser campeão 3 a 1, mano. Quase que faz a vingança igualzinha a de 98 quando a França ganha de 3 a 0. Essa é a minha simulação aqui no Globo Esporte. E aí, vocês tiveram outra simulação diferente com os grupos reais das Copas? Fala aqui pra mim. Falei muita merda? Eu creio que não. No FIFA é uma outra história, porque você ainda não pode criar os grupos que nem a Copa do Mundo Oficial lá da Rússia 2018. Então, se aparecer uma seleção que não tá classificada pra Copa do Mundo da Rússia aqui nesses grupos, galera, me perdoem, mas infelizmente faz parte porque o jogo ainda não te dá essa opção de você fazer seu próprio grupo. Aqui está o grupo da Inglaterra, que eu sou o treinador. Inglaterra, Suíça, Grécia e Chile. Alemanha, República Tcheca, México e Uruguai. Grupo C, Portugal, Áustria, Austrália e Colômbia. Grupo D, Brasil, Rússia, Polônia, China, mano. China foi pra Copa. Grupo E, França, Irlanda do Norte, Finlândia, Costa do Marfim, Irlanda do Norte foi pra Copa também. Grupo F, Espanha, Irlanda, Canadá e Camarões. E grupo G, Itália. País de Gales, Arábia Saudita, África do Sul. E grupo H, Argentina, Holanda, Escócia e Egito. Então, me perdoe, mas vamos ver o que o FIFA 18 vai falar de quem vai ser o campeão na Copa do Mundo. Aqui na nossa simulação foi o Brasilzão. E aqui no FIFA 18, como é que vai ser? E assim ficou a tabela da Copa do Mundo, galera. Inglaterra, Uruguai, Brasil, Colômbia, Espanha e Irlanda. País de Gales contra a Argentina. Legal, show de bola. Itália e Holanda do outro lado. Aí assim sucessivamente. Vamos simular logo até a final pra ver quem vai ser o campeão logo. O Brasil perdeu pra Argentina e a final é Argentina e Itália, velho, no FIFA 18. Agora é hora de descobrir quem que levou, Argentina ou Itália, mano. Bizarro. 3, 2, 1, vai! Argentina, mano. Olha o São Paulo ali, carequinha. É isso aí mesmo. Aqui no FIFA 18 foi o Messi que ficou feliz e ganhou a Copa do Mundo. Que jogaço. 3x2. Parabéns, Argentina. Bom, galera. Esse foi o meu vídeo de hoje. Qual foi a melhor simulação? Fala aqui pra mim nos comentários. Lembrando pra você de me seguir nas minhas redes sociais que em breve vou estar sorteando esses bebezinhos aqui pra vocês. A Argentina ganhou aqui no FIFA 18. O Brasil ganhou na minha simulação. Qual que foi a melhor? Luz para os seus sonhos. Deixa aquele like. Abraço. Tamo junto. E tchau! Hoje é o dia de me entregar para o jogo que eu quero vencer. Foi no Beautiful Game. Foi no Beautiful Game.